da atual edição, 2023, e está aqui para ser sabatinado, ser questionado e também responder algumas perguntas da nossa audiência aqui no chat do YouTube. E é claro, não tem como a gente fugir dessa última notícia que pegou, inclusive, a todos nós, cronistas, torcedores, ao próprio Jefferson, a Federação Goberna de Futebol, que é uma investigação de manipulação de resultado que envolveria o quadro de arbitragem do duelo Tom Bense-Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai bater um papo com o Jefferson a partir de agora, aqui no Golaço Band News das Férias do Esporte. Perfeito, muito obrigado, meu querido Guga. Jefferson, é um prazer estar com você, o Nivaldo Carvalho também vai te cumprimentar e nós vamos trocar ideias sobre esse assunto. Uma coisa é quando o jogador se envolve, e alguns se envolveram, foram punidos. Agora, de repente, você se vê não envolvido, mas pelo menos lembrado, citado, por causa daquele jogo do Tom Bense com Londrina, em que o cara da aposta, o grandão, teria, então, apostado no seguinte, o número de cartões do Tom Bense teria que ser maior do que o do Londrina. O jogo estava terminando, um cartão para o Londrina, um cartão para o Tom Bense. Aí é perdendo a aposta. Nos acréscimos, você aplica um cartão para o Tom Bense. E aí, o seu nome começa a aparecer, evidentemente, e mais do que nunca, você toma uma atitude corajosa, uma atitude ousada, que é de se manifestar pela sua absoluta integridade. Como é que você recebeu esta situação, esta, que eu tenho certeza absoluta, coincidência do segundo cartão e os comentários que acabaram acontecendo? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Árvito Jefferson Ferreira. Estou muito feliz por estar aqui, por ter essa oportunidade. Nós da arbitragem, a gente costuma sempre apanhar e nunca ser ouvido. Então, foi que o Gustavo Ramos me procurou, falou comigo e, através do Murilo, nosso assessor de comunicação da Federação, também conseguimos agendar aqui para a gente estar vindo aqui. Fiquei surpreso. Foi uma partida a mais tranquila que eu trabalhei esse ano, sinceramente. É um jogo com dois cartões amarelos, com duas faltas temerárias. E a gente ficou surpreso. Na verdade, três cartões. No caso, o terceiro saiu nos acréscimos para o Tom Bense. Só que parece que as apostas não valem para o jogador que está no banco de reservas. E o cartão do Londrina, ele já estava no banco de reservas. Por comemoração de gol, né, Jefferson? Por comemoração de gol, o time do Londrina fez o segundo gol e adentrou o campo de jogo, né, na comemoração do gol. Então, foi aplicado um cartão amarelo por isso. Absolutamente dentro da regra. Dentro da regra, né. Então, de todos os jeitos, o Tom Bense já estava com o cartão amarelo. Porque só teve dois no jogo, dentro do campo de jogo. Então, foram duas faltas temerárias. E quando o seu nome apareceu, qual foi a sua... Como é que você recebeu tudo aquilo? Porque, é lógico, você é um profissional da arbitragem, mas a gente nunca pode separar o ser humano da vida profissional. Você é um cara que tem família, você é um cara que tem... Você tem filhos, não tem? Tem, tem uma filha. Você tem uma filha. Quer dizer, você tem toda uma história, não é? Que envolve caráter, que envolve honestidade, integridade. Por isso é que você é árbitro. Nós já sabemos que no passado nós tivemos árbitros que se corromperam, né. Nós já tivemos o escândalo da arbitragem já também no país. Mas como é que você recebeu naquele momento? Qual foi o primeiro choque que você teve? Foi um susto. Eu estava em casa, recebi uma mensagem do Ítalo, é da comissão de arbitragem, né. Ele faz parte da comissão de arbitragem. Mandou uma mensagem falando que a gente tinha sido intimado para prestar depoimento em relação a esse jogo do Tom Bense e Londrina, né. Eu, quanto o Hugo e a Márcia, que é... E o quarto árbitro também, que era o que eles estavam trabalhando nessa partida. Então foi um choque, porque, como eu falei, foi o jogo mais tranquilo que eu trabalhei nesse campeonato. A Márcia, inclusive, é a árbitra assistente que trabalhou ontem aqui em Goiânia, no jogo atlético e contra a equipe do Mirasol, né. Ela, inclusive, que esteve envolvida na polêmica do primeiro gol do Mirasol. Então ela estava nessa equipe de arbitragem desse jogo, né. Estava, estava. Ela era assistente número um, ela era assistente master, né. Já foi do quadro internacional e agora é um assistente master. E o outro assistente era Goiânia, o Hugo, que sempre está comigo em todas as viagens, praticamente todas as viagens que eu faço. Então foi um susto. Eu fiquei apavorado na hora que eu vi, porque aparece nosso nome, mas o próprio Ítalo falou que era só para prestar depoimento. Já aconteceu isso com outros árbitros em casos de racismo, essas coisas. Alguns árbitros estão sendo escutados também para ajudar o STJD em algumas situações. E foi isso que foi dito também pelo procurador, né, e pelo procurador Mauro, se não me engano o nome dele, que falou com a gente lá que realmente era só para a gente prestar depoimento, esclarecimento sobre o que aconteceu no jogo. Perfeito. Nivaldo Carvalho é o nosso comandante aqui das Feras do Esporte. Quer te cumprimentar também. Iniciativa dele é a gente fazer o convite para estar aqui no estúdio do Golaço Band News. E certamente ele vai te cumprimentar agora e vai te fazer alguma pergunta. Nivaldo, é com você. Será que manter o notebook ligado na tomada o tempo todo deixa a bateria viciada? Será que eu estou sendo observada? Primeiro, é agradecer ao Gé... Sua... Como é que... Ele já estava no... A evidência do segundo cartão... A aparecer... Evidência do cartão... Teria então... Não se envolveram... É... 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 Ser... É... Ouvinte sintonizado aqui nos nove... Está aqui do meu lado e... É... Vai também participar desse nosso bate-papo. Guga, boa noite. Está tudo bem? Está tudo certo, Guga? Boa noite, Paulo. Um abraço do tamanho do Brasil. Tudo certo? Uma ótima noite também ao Nivaldo Carvalho. Ao nosso convidado, Jefferson Ferreira, já presente aqui no estúdio, Ricardo Boechada, Band News FM Goiânia. E, é claro, uma super noite aí, você, ouvinte sintonizado aqui nos 90.7. Nosso convidado, nosso entrevistado hoje, Jefferson Ferreira, do quadro da Federação Goiana de Futebol. Ele é árbitro já há alguns anos. Foi o melhor árbitro do Campeonato Goiano da atual edição, 2023. E está aqui para ser sabatinado, né? Ser questionado e também responder algumas perguntas da nossa audiência aqui no chat do YouTube. E, é claro, né? Não tem como a gente fugir dessa última notícia que pegou, inclusive, a todos nós, cronistas, torcedores, ao próprio Jefferson, à Federação Goiana de Futebol, que é uma investigação de manipulação de resultado que envolveria o quadro de arbitragem do duelo Tom Benz e Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai bater um papo com o Jefferson a partir de agora aqui no Golaço Band News das Férias do Esporte. Perfeito. Muito obrigado, meu querido Guga. Jefferson, é um prazer estar com você. O Nivaldo Carvalho também vai te cumprimentar. E nós vamos trocar ideias sobre esse assunto. Uma coisa é quando o jogador se envolve, e alguns se envolveram, foram punidos. Agora, de repente, você se vê não envolvido, mas pelo menos lembrado, citado, por causa daquele jogo do Tom Benz com Londrina, em que o cara da aposta, o grandão, teria, então, apostado no seguinte. O número de cartões do Tom Benz teria que ser maior do que o do Londrina. O jogo estava terminando, um cartão para o Londrina, um cartão para o Tom Benz. Aí é perdendo a aposta. Nos acréscimos, você aplica um cartão para o Tom Benz. E aí, o seu nome começa a aparecer, evidentemente, e mais do que nunca você toma uma atitude corajosa, uma atitude ousada, que é a de se manifestar pela sua absoluta integridade. Como é que você recebeu esta situação, esta, que eu tenho certeza absoluta, coincidência do segundo cartão e os comentários que acabaram acontecendo? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Ábito Jefferson Ferreira. Estou muito feliz por estar aqui, por ter essa oportunidade. Nós da arbitragem, a gente costuma sempre apanhar e nunca ser ouvido. Então, foi que o Gustavo Ramos me procurou, falou comigo e, através do Murilo, nosso assessor de comunicação da Federação, também conseguimos agendar aqui para a gente estar vindo aqui. Fiquei surpreso. Foi uma partida a mais tranquila que eu trabalhei esse ano, sinceramente. É um jogo com dois cartões amarelos, com duas faltas temerárias. E a gente ficou surpreso. Na verdade, três cartões. No caso, o terceiro saiu nos acréscimos para o Tom Benz. Só que parece que as apostas não valem para o jogador que está no banco de reservas. E o cartão do Londrina, ele já estava no banco de reservas. Por comemoração de gol, né, Jefferson? Por comemoração de gol, o time do Londrina fez o segundo gol e adentrou o campo de jogo na comemoração do gol. Então, foi aplicado um cartão amarelo por isso. Absolutamente dentro da regra. Dentro da regra, né? Então, de todas as gentes, o Tom Benz já estava com o cartão amarelo. Porque só teve dois no jogo, dentro do campo de jogo. Então, foram duas faltas temerárias. E quando o seu nome apareceu, qual foi a sua... Como é que você recebeu tudo aquilo? Porque, é lógico, você é um profissional da arbitragem, mas a gente nunca pode separar o ser humano da vida profissional. Você é um cara que tem família, você é um cara que tem... Você tem filhos, não tem? Tem, tem umas filhas. Você tem uma filha. Quer dizer, você tem toda uma história, não é? Que envolve caráter, que envolve honestidade, integridade. Por isso é que você é árbitro. Nós já sabemos que, no passado, nós tivemos árbitros que se corromperam. Nós já tivemos o escândalo da arbitragem já também no país. Mas como é que você recebeu naquele momento? Qual foi o primeiro choque que você teve? Foi um susto. Eu estava em casa, recebi uma mensagem do Ítalo, é da comissão de arbitragem, ele faz parte da comissão de arbitragem. Mandou uma mensagem falando que a gente tinha sido intimado para prestar depoimento em relação a esse jogo do Tom Benz e Londrina. Eu, quanto o Hugo e a Márcia, e o quarto árbitro também, que era o que estava trabalhando nessa partida. Então foi um choque, porque, como eu falei, foi o jogo mais tranquilo que eu trabalhei nesse campeonato. A Márcia, inclusive, é a árbitra assistente que trabalhou ontem aqui em Goiânia, no jogo atlético e contra a equipe do Mirasol, inclusive que esteve envolvida na polêmica do primeiro gol do Mirasol. Então ela estava nessa equipe de arbitragem desse jogo. Ele era assistente número um, assistente master, já foi do quadro internacional e agora é um assistente master. E o outro assistente era Goiânia, o Hugo, que sempre está comigo em todas as viagens e praticamente em todas as viagens que eu faço. Então foi um susto, eu fiquei apavorado na hora que eu vi, porque aparece nosso nome, mas o próprio Ítalo falou que era só para prestar depoimento. Já aconteceu isso com outros árbitros em casos de racismo, essas coisas. Alguns árbitros estão sendo escutados também para ajudar o STJD em algumas situações. E foi isso que foi dito também pelo procurador e pelo procurador Mauro, se não me engano o nome dele, que falou com a gente lá que realmente era só para a gente prestar depoimento, esclarecimento sobre o que aconteceu no jogo. Perfeito. Nivaldo Carvalho é o nosso comandante aqui das Feras do Esporte. Quer te cumprimentar também, iniciativa dele, a gente fazer o convite para estar aqui no estúdio do Golaço Band News. E certamente ele vai te cumprimentar agora e vai te fazer alguma pergunta. Nivaldo, é com você. Primeiro, agradecer ao Jefferson pela disponibilidade de estar conosco. Eu estou tentando me conectar aqui para ele ver o meu rostinho, mas não estou conseguindo, rapaz. E daqui a pouco o Victor vai me explicar, porque eu não domino muito essa área de tecnologia, não. Para mim, o Jefferson é um dos melhores árbitros que já surgiram aqui no nosso quadro, da Federação Goiânia de Futebol. Muito bom árbitro, tranquilo, seguro, não é espalhafatoso. Quando surge um tipo de assunto desse, a gente já fica no medo do caramba, viu? Porque a gente sabe a dificuldade dos nossos árbitros se inserirem, porque tem muito preconceito contra a nossa arbitragem aí fora e tal. Aí, quando surgiu esse trem, eu, assim, logo de cara, o Jefferson jamais participaria de qualquer falcatrua. Eu estava muito tranquilo em relação a isso, mas, nossa senhora, eu não conheço o Jefferson pessoalmente, mas a gente vê a postura da pessoa, né? Ô Jefferson, eu quero fazer uma pergunta para você dentro desse assunto, até porque o assunto aí do negócio de Londrina e Tom Bença, você já explicou. Acho que a coisa é muito tranquila nesse sentido. Vocês, árbitros, a gente sabe que vocês participam de grupos de WhatsApp, essas coisas, vocês conversam entre vocês aí. Existe uma preocupação do conjunto da arbitragem, ou seja, você e mais os árbitros com os quais você tem contato, tem relacionamento mais próximo, de, por acaso, surgir algum problema dessa natureza, de árbitro estar envolvido nesse negócio de estar no futuro, porque eu imagino que até agora não tem, a árbitro não participou disso. Vocês têm essa preocupação de preservar a arbitragem nesse sentido? Vocês discutem entre vocês essa questão, para que jamais um árbitro se envolva nesse tipo de falcatrua, que infelizmente alguns jogadores acabaram se envolvendo? Nivaldo, boa noite, obrigado pelas palavras. Nós temos vários grupos, né? Inclusive com o presidente de comissão regional e comissão da CBF, o CNM, e somos blindados, né? Inclusive eu estou viajando amanhã para um jogo, o jogo Mirassol e Tombense. Então eu estou escalado no jogo sábado, três e meia da tarde, a CBF também acho que confia muito na minha pessoa, por isso me colocou no jogo logo do Tombense de cara. Agora, depois desse testemunho que a gente deu na segunda-feira. Então a gente tem essa preocupação, né? O presidente do CNM tem essa preocupação, nós somos orientados a não receber nenhum tipo de contato na viagem, nem em hotel, né? E se caso isso aconteça, tem que ser comunicado de imediato para a nossa presidência, né? Para o CNM ou para o Alice, para alguém que esteja da comissão e também aqui na nossa federação, né? Para o Coronel Mota. Então a gente tem essa preocupação, sim. O CNM bate muito, nós temos três, quatro reuniões durante a semana em relação a todo tipo de jogada, né? Do campeonato brasileiro e também preocupações em relação a isso, né? Nós somos a ponta mais fraca do processo. O árbitro de futebol é a ponta mais fraca do processo. Então tudo que acontece está em um problema com o árbitro. Se o time perde, o problema é do árbitro. Se o time ganha, o problema é do árbitro também. Então a gente é a ponta mais fraca e temos essa preocupação para... Não pode manchar o nome da arbitragem, né? O nome de um cidadão por coisas que outras pessoas fazem, né? E a gente fica muito chateado, igual o Paulo falou. Eu tenho família e a família inteira fica chateada. Eu fico chateado para ver o nosso nome assim, da forma que foi colocado, né? E até agradeço ao Gustavo por ter me alertado. Ele estava no jogo do Corinthians e América de quarto árbitro na Copa do Brasil no sábado. E Gustavo entrou em contato comigo, me falando sobre a matéria que aconteceu de um outro repórter, né? Do Rio de Janeiro. E isso, sim, foi muito triste, porque a forma com que ele colocou a arbitragem e o meu nome e a equipe de arbitragem que estava lá foi de forma que não aconteceu no jogo, né? E isso realmente deixa a gente muito triste. Mas temos essa preocupação, né? Com tudo que acontece para nada prejudicar a arbitragem brasileira. Atenção nessas férias, a Casa do Pica-Pau tem equipamentos para bares, restaurantes, açougues, padarias e um mix completo de climatização, freezers, cervejeiras, balcões, expositores e muito mais. Casa do Pica-Pau, casa com férias, casa com seu negócio. casadopicapau.com.br ou ligue 0800-321-4321. E Center Pisos, indiscutivelmente o maior shopping de Goiás em porcelanatos, pisos e acabamentos. Piso extra retificado, 74 por 74 por 29,90 o metro quadrado. Ô Nivaldo, quando ele fala que o árbitro é a ponta mais fraca desse processo todo, você sabe o que é que eu me lembro? Há algum tempo atrás, os estádios de futebol, por ocasião da máfia da arbitragem, gritavam. Não sei se você se lembra disso, você é novinho, né? E tem cara de menino, viu, Nivaldo? Ele tem cara de menino, ele tem cara assim de garotão mesmo. Mas tem quantos anos? 36. 36, mas tem cara de menino, impressionante. Eu não sei se você se lembra, os estádios de futebol gritavam quando a bola rolava Edilson, Edilson. Você lembra disso, Nivaldo? Me lembro. Em outras palavras, o que eles estavam gritando era ladrão, ladrão, Edilson, por causa do Edilson Pereira dos Santos, não é? Só que naquela época não tinha as redes sociais fortes como agora. Nesse momento, a blindagem tem que ser de uma forma muito maior, não é não, comandante? Tem. E eu penso, os árbitros realmente, eles são a peça mais frágil nesse aspecto, embora a autoridade deles no campo seja a autoridade total. O Jefferson, a gente tem que aproveitar a sua presença aqui, porque é tão raro a gente poder entrevistar um árbitro por um tempo maior, até para a gente abordar alguns assuntos que a gente acha interessante, o público acha interessante, e uma preocupação de todo mundo tem sido o uso do VAR. A gente imaginou que com a chegada do VAR no futebol, os problemas da arbitragem seriam resolvidos em cerca de 90% ou 95%, esses 10% ou 5% seriam exatamente aqueles lances em que não tinha como resolver através da tecnologia. Mas a gente está vendo, Jefferson, que os problemas não diminuíram, ao contrário, parece-me até que eles aumentaram. Por que que isso está acontecendo, visto que a arbitragem tem esse recurso que deveria amenizar tantos erros que infelizmente ocorrem? É verdade, a ferramenta veio para auxiliar os árbitros e principalmente para deixar o jogo mais justo, né? A gente não quer que um time ganhe ou perca por um equívoco da equipe de arbitragem. Temos treinamentos semanalmente, várias vezes na semana, na verdade, três, quatro vezes na semana, que tem uma equipe específica para a cabine, que o Pérez Bassois dá esse treinamento para o pessoal do VAR e o CNM, Alício, Emerson de Cavalho, dá o treinamento para o pessoal dos árbitros de assistência e para os árbitros centrais, né? E a gente tem visto realmente muitos lances que estão tendo revisões e tudo mais. A comissão de arbitragem sempre pede para a gente tentar matar tudo dentro do campo de jogo. Eles não querem que fique tendo revisão, que toda hora o árbitro vai na área e aí o torcedor acha que o árbitro está se apoiando no VAR e isso é ruim quando tem esse tipo de situação no jogo. O árbitro que vai várias vezes na área ou toda hora está ali com a mão no ouvido ali para algum quesito que está acontecendo no campo de jogo, para o árbitro é ruim, né? O árbitro, ele às vezes é afastado alguns dias, né? Para poder ficar em casa refletindo para depois trabalhar em outra partida. Então, isso é ruim para o árbitro. A gente tem, eu, principalmente nos meus jogos, a premissa é a gente tem que resolver tudo em campo, tudo, tudo, tudo. O que não conseguir ver, que não tem jeito, tem algumas coisas que são impossíveis da gente ver, principalmente para o árbitro assistente. Tem coisas que não tem como o árbitro assistente conseguir ver um lance tão rápido que é. Aí sim a cabine entrar para salvar. Ele, na verdade, é o nosso seguro de vida, né? Então, a gente tem que apitar como se não tivesse o VAR e trabalhar quando for ter algum tipo de situação, lembrando do VAR para não reiniciar um jogo sem a consulta deles, né? Então, isso é importante a gente lembrar e é importante, principalmente, os árbitros ter um pouco mais firme dentro do campo de jogo para tentar resolver. E isso, estou falando assim, sem... Agora, você concorda com o Nivaldo, né? Nessa colocação dele? Você acha que o que era para facilitar, o que era para ajudar, acabou complicando? Não complicou. Na verdade, ele veio para deixar o futebol mais justo, né? Mas, realmente, tem algumas situações que o árbitro central, inclusive, estou me colocando nessa situação, ele peca, né? Ele poderia entregar um pouco mais no campo de jogo, correr um pouco mais, sair estenuado com câimbros no final da partida, mas entregar o seu máximo ali para evitar essa questão, porque o jogador fica chateado, a imprensa fica chateada e quem está pagando ingresso e assistindo fica puto com isso, né? Porque toda hora tem várias jogadas, situações sendo checadas e isso aí acaba atrapalhando um pouco o espetáculo. Isso é verdade. Beleza, Jefferson. São seis horas mais trinta e três minutos, mais algumas perguntinhas aqui, aproveitando a sua participação conosco no Golasso Band News, depois da mensagem do Paulo Francisco. A referência goiana em confecção, Emanuela Moda Íntima. Tem uma enorme variedade de produtos de excelente qualidade da moda íntima, feminina e masculina. Acesse Emanuela Moda Íntima ponto com ponto BR. Faça o seu salário com a Emanuela Moda Íntima. Jefferson Ferreira, trinta e seis anos, ele é árbitro de futebol, é goiano, apita o campeonato brasileiro, está no estúdio da Band News com as feras do esporte. Com você agora, Guga. Jefferson, primeiramente obrigado pela sua presença, por ter topado o convite das feras do esporte para estar conosco hoje. E me recordo bem, quando eu entrei em contato com você após o jogo Corinthians e América Mineira, você estava inclusive saindo da Neoquímica Arena, quando eu te mandei a matéria e ainda frisei a você. Estamos tendo o maior cuidado do mundo aqui para analisar tudo que está sendo escrito, antes da gente noticiar qualquer coisa no ar aqui nas feras do esporte. E você recebeu, já manifestou aí que ficou bastante chateado com a matéria, até porque tem alguns termos utilizados aqui pelo jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia, que acabaram saindo de forma equivocada ou até mesmo injusta do seu ponto de vista. Que tipo de medida agora, você na situação que se encontra, exposto na mídia, como foi na última semana? Que tipo de medida vocês vão tomar judicialmente perante a essa matéria do jornalista Vene Casagrande? Por isso que eu tive o cuidado de agradecer a você, gostava por ter me ligado, entrado em contato comigo, eu realmente estava saindo do jogo. Junto com o Murilo e o Ronei, o presidente Ronei, tenho que agradecer também por deixar à disposição o Departamento Jurídico da Federação para a gente tomar alguma medida contra essa situação. E agradecer também alguns outros meios da imprensa aqui, de Goiás, que também tiveram o cuidado, me procuraram, porque a notícia foi se espalhando naquele CTRL-C, CTRL-V. Ninguém quis saber o que era e foi se espalhando. E algumas pessoas tiveram cuidado, como você me ligou, teve outro pessoal que me ligou também, o Jornal Popular também me ligou para conversar comigo. Então, a TBC, então eu tenho que agradecer. Agora eu vou esperar um pouco, porque a gente está muito tranquilo em relação a isso. Muito tranquilo. Porque o jogo foi um jogo muito... não teve nada no jogo, né? Eu estava inclusive no jogo recente agora do Havaí-Ponte Preta, que eu expulsei um goleiro com três minutos. Goleiro do Havaí, time da casa. Teve mais dois cartões vermelhos e seis amarelos. Num jogo que teve... três cartões, dois por falta de temerária e o último, que é esse que o pessoal, que o Vene colocou, uma coisa que eu peguei o cartão amarelo e esse último e encerrei a partida. Só que tem tudo gravado, está lá na área, o pessoal da cabine pode pegar. Agora tem um outro jogo também que você participou, que foi polêmico aí, não envolvendo arbitragem, mas envolvendo jogadores, que foi o, parece-me, o Palmeiras e Juventude. Palmeiras e Juventude. Do ano passado, não é? Isso, isso. Isso aí foi, eu acho que o jogador lá foi até punido, né? Levou o cartão amarelo lá para uma entrada também temerária. Uma entrada temerária, né? E a gente foi até perguntado em relação a isso na audiência, né? Que teve, como é que foi, como é que aconteceu. E as imagens falam por si próprias, né? As imagens das faltas falam por si próprias. Mas em relação ao que o Vene Casagrande colocou, ficou bem distorcido. bem distorcido. E tem lá a gravação do jogo inteiro e ele pode, todo mundo pode consultar, né? O STJD pode consultar e verificar que não foi aquilo que aconteceu. Uma curiosidade que eu tenho, o jogador de futebol, ele pressiona o árbitro em relação ao VAR, por exemplo, professor, ao VAR, ao VAR, professor, vamos lá, vamos no VAR, vamos no VAR, professor. Aquele tipo de pressão em cima do árbitro na partida, isso é muito comum hoje com esse instrumento? É comum, né? Melhorou, melhorou bastante, mas realmente alguns jogadores ainda falam, pedem pra gente verificar as situações que, que todas, eles têm que entender o seguinte, todas as situações são checadas. Todas, todas. Mas eu acho... Independente de você chamar o VAR ou não, elas são checadas no VAR. Independente, todas são checadas. Ah, foi gol, foi falta pra cartão amarelo. Se foi um cartão amarelo por reclamação, é checado se o cartão foi dado pro jogador correto. Mas, ô Nivaldo, mas tem algumas que são absurdas, né? Se são checadas, a verdade é que, eu não sei, tem algumas que é difícil da gente engolir, né, não, Nivaldo? É, mas jogador brasileiro, até eu comentei isso, não sei se foi hoje ou ontem, jogador brasileiro é tão carudo, né, tão cara de pau, que às vezes ele toma cartão amarelo por reclamação de um lateral. Olha que coisa mais sem pé, sem cabeça, né? Por causa de um lateral, o cara toma cartão amarelo. E aí, ele toma o segundo, é expulso. O Jefferson tem uma pergunta aqui, inclusive, de um anunciante nosso lá da Delta, certificador, o Eduardo, ele está perguntando sobre a questão de chip. É uma discussão já antiga, essa possibilidade de colocar um chip na bola, tal, mas isso não avança. Existe alguma discussão nesse sentido mais efetiva para evitar, por exemplo, aquele lance de ontem do jogo do Atlético, do primeiro gol do time do Mirasol, né, que para mim a bola saiu? Existe alguma discussão nesse sentido para colocar um chip na bola ou isso, por enquanto, não é discutido no meio da arbitragem? Não, isso não está sendo discutido, né? O que eles estão tentando fazer é melhorar a qualidade das câmeras e colocar mais câmeras, inclusive, na série B, porque a série A, o esquema de câmeras são diferentes. A gente tem mais câmeras na série A. E na série B é um número reduzido, né? Tem estágios que a gente trabalha com o básico, do básico, que são seis câmeras. Tem estágios que a gente trabalha com oito, dez. Na série A, tem vezes que a gente trabalha com vinte câmeras. Então, eles estão tentando melhorar isso aí, porque tem um custo muito alto, mas em relação ao chip na bola, nunca mais foi comentado. Inclusive, o que o governo federal, na época da escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo, batia muito na tecla, era que a FIFA deixaria um legado da Copa do Mundo para o futebol brasileiro. Inclusive, a tecnologia de no-goal, que no caso, o chip na bola, no momento em que a bola ultrapassa a linha, foi utilizada na Copa do Mundo, mas esse legado, esse tal legado da Copa do Mundo, acho que não ficou nada, até porque a gente vê a Arena das Dunas, a Arena da Amazônia, tudo elefante branco e a tecnologia que era para ter ficado para o futebol brasileiro nunca mais foi utilizada, né, Jefferson? Exatamente. O África usava um relógio, tem até um vídeo com o Sandro Mirahit, na época, com o relógio mostrando quando a bola entrava ou não entrava. Então, seria uma coisa muito interessante e tudo é para deixar o futebol o mais justo possível. Como é que você está agora, Jefferson? Está tudo em paz? Está tudo tranquilo? Já falou com a sua esposa, com a sua família, já respirou, está tudo bem, já veio aqui com as feras do esporte na Band News, já foi chamado porque o seu nome foi citado. Como é que você está se sentindo neste momento, enquanto profissional da arbitragem brasileira? Estou muito tranquilo, né? Fiquei muito feliz, porque mesmo sendo intimado para ser testemunha do caso, fui escalado logo no Palmeiras e América como quarto-hábitro, e agora estou sendo escalado no Mirasol, que vai ser no sábado, Mirasol e Tombenci. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, a gente vai para o campo de jogo para fazer o melhor trabalho possível, porque, igual eu falei para vocês no início, a hora que o árbitro erra, ele fica em casa descansando. Ele fica em casa descansando. Quantos anos já de carreira na arbitragem, Jefferson? Formei em 2009 pela federação e comecei a atuar em 2010. Olha só. Já tem um tempinho, né? Estou militando há certo tempo aí na arbitragem. 13 anos de arbitragem. Já tem um tempinho, já, né? Ô Jefferson, é muito... O pessoal aí comenta que a arbitragem tem, vou colocar entre aspas, uma perseguição com o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Você já trabalhou em algum jogo do Abel, à beira do gramado? Ele realmente incomoda a arbitragem a ponto de ser punido todo jogo, com cartão, com advertência, com bronca, com tudo mais? Eu complemento essa pergunta sua, ainda dentro do mesmo espírito, dizendo qual que é o técnico mais chato do futebol brasileiro. É complicado falar assim, porque cada jogo é uma história, né? Então, tem vezes que a gente está com, ah, esse técnico aqui é tranquilo e, de repente, ele muda e transforma em outra pessoa. Complicado. O Abel realmente é um cara meio difícil. Eu já trabalhei em jogos dele, apitando. E também de quarto ato, é meio complicado. Como o nosso, o Diniz também é um pouco complicado, né? Tem hora que ultrapassa o limite ali. Mas isso varia muito, varia muito. Não tem uma receita de bolo, sabe? Não tem uma receita de bolo. Tem hora que a gente se pensa assim, nossa, hoje vai ser tudo tranquilo. De repente, foi agora. Vou dar o exemplo do Luxemburgo. Estava tranquilo. De repente, ficou louco. Aí depois, ficou tranquilo de novo. Então, é meio complicado isso aí. E quando, principalmente no pós-jogo de decisões, como foi esse da Copa do Brasil, Corinthians e América Mineiro, como é que fica a cabeça do árbitro com a enxurrada de críticas que a imprensa joga para cima do quadro de arbitragem? Porque a gente está aqui, todos os dias a gente analisa a técnica, a tática, onde o técnico errou, onde o jogador errou, onde ele acertou. Mas, no final das contas, sempre cai nas costas do árbitro. Como é que fica a cabeça, principalmente a sua, Jefferson, após os jogos, no qual a gente fica apontando o erro aqui, o erro acolá, e acabando, não é que desqualificando, mas apontando sempre a qualidade da nossa arbitragem brasileira, do nosso futebol? Acho que o profissional, o profissional árbitro, quando fala do profissional, ele tem que escutar, escutar, absorver o que é necessário. Vocês escutam tudo. Escutar, absorver o que é necessário, o que realmente não é necessário, a gente deixa para lá. Enquanto fala do profissional, ok, mas tem muita gente que fala da pessoa, aí fica chato. Mas, eu sou um cara muito crítico, comigo mesmo, então eu procuro assistir meus jogos, procuro escutar os comentários de todos, para ver, falaram aqui assim, vou lá ver isso aqui. É, realmente, eu estou equivocado nisso aqui, eu errei nisso aqui mesmo. Então, eu procuro ver os jogos que eu trabalho, procuro escutar tudo, absorver o máximo de informação possível, porque a gente não pode pecar, errar num jogo e errar no outro jogo, a mesma coisa que a gente errou no jogo anterior. Então, eu procuro sempre estar vendo, escutando, lendo e vendo os jogos, principalmente. Em nome do Nivaldo Carvalho, ele vai te cumprimentar também, nós queremos dizer que foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio do Golaço Band News, com as feras do esporte, e aquela perguntinha básica, não é? Você tem 10 anos de carreira, você se inspira em quem? Qual é o seu alvo? Imagino que você vai falar Copa do Mundo, não é? Mas, você se inspira principalmente em qual árbitro para exercer a sua carreira, sua profissão? É, o sonho de todo o árbitro é chegar ao quadro internacional, eu estive próximo a entrar no quadro internacional e não deu certo, vamos batalhar para ver se a gente consegue entrar ainda, temos um trio FIFA aqui, temos um árbitro mundialista, é uma inspiração aqui para a gente do Estado, né? Eu, no início de carreira, me inspirava muito em árbitros de fora e outros árbitros, e aí depois você vai pegando a identidade sua, né? Você vai pegando um pouquinho de cada, teve uma época que eu era muito forte, então eu inspirei muito no Daronco, fiquei muito forte também com ele, depois fui mudando, aí foi inspirando um pouquinho no Klaus, que é um cara muito tranquilo dentro do campo de jogo, você vai pegando um pouquinho de cada ali, aí você tem que inspirar aqui no Wilton, tem muita gente que não gosta, mas, cara, o Wilton, ele é mundialista, ele é nosso árbitro aqui, né? Mundialista, é um cara diferente, ele é diferente. E você pode pegar os vídeos da FIFA, todos têm ele, porque o físico dele é invejável, é um cara invejável, sim. A condição física dele, né? A condição física é um cara que tem um controle de jogo muito bom, né? Então, você tem que se inspirar em pegar um pouquinho de cada árbitro para você fazer o seu molde. Jefferson, você falou do Wilton, que às vezes ele é muito criticado, do ponto de vista do árbitro, por que você acha que o Wilton é tão criticado pela crítica nacional, pelos torcedores, pela imprensa, e você vê um exagero na enxurrada de críticas que o Wilton sofre, principalmente nos jogos de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Eu acho que o status que o Wilton adquiriu, ele é um árbitro excelente, ele tem um escudo branco lá que faz toda a diferença. Então, todo mundo exige muito do profissional Wilton, né? Por onde ele chegou, até onde ele já foi, e que ele pode ir mais. Então, por isso que eu acho que as críticas são mais pesadas em relação a isso, porque, teoricamente, é um árbitro que não pode errar. Mas a gente fala assim, a gente vê agora um colega nosso, a gente fica chateado de ver um colega nosso sendo punido. Bruno Arleu, o FIFA foi punido por conta do jogo do Goiás e Santos. Os árbitros que se tem o escudo branco, que são árbitros de nome já, renome, a crítica vai ser sempre maior, não tem jeito, eles vão exigir mais deles, vão exigir. A própria comissão de arbitragem do Seneme exige mais deles. Eles não podem errar coisas fáceis, teoricamente fáceis. Então, por isso que eu acho que a crítica da imprensa também é muito pesada em cima desses nomes. Nevaldo Carvalho, cumprimente o nosso goiano Jefferson Ferreira, 10 anos de arbitragem, um cara que demonstra uma simplicidade muito grande, mas uma boa articulação, fala bem, fala tranquilo e parece que está com a cabeça muito boa, viu, Nevaldo? Que bom, eu fico feliz pelo Jefferson Ferreira, porque, como eu falei no início, eu tenho uma apreciação muito grande por ele, porque é uma pessoa que eu tenho convicção que é uma pessoa do bem. O Jefferson, eu posso falar por mim, eu poderia até estender isso em nome das feras do esporte, mas eu falo por mim. Eu torço muito pela arbitragem goiana. Você pode ter certeza que você, o Wilton e os demais árbitros aqui da nossa federação, quando estão envolvidos aí nas competições nacionais, você pode ter certeza que tem uma pessoa da imprensa que torce por você e por vocês, que sou eu. Eu sou daqueles que sempre vejo a família da pessoa por trás, que quando você, enquanto árbitro, é alvo de críticas, às vezes críticas pesadíssimas, que às vezes certas pessoas de imprensa querem usar o microfone até para desabafar ou extravasar algum tipo de problema que tem em cima dos outros. Eu vejo sempre a família da pessoa. Se é casado, tem uma esposa, pode ter filhos. Se é solteiro, tem os pais, tem irmãos, tem familiares. Eu vejo sempre isso, de modo que eu procuro ser bastante cuidadoso nas minhas análises, me atendo apenas à questão de erro técnico, que é ser humano, está sujeito a erro também, assim como acerta na maioria das vezes. Então você pode ter certeza, quando você estiver apitando algum jogo, principalmente de competições nacionais, pode ter certeza que tem uma pessoa da imprensa que torce por você, que sou eu, viu Jefferson? Nivaldo, eu agradeço de coração e é muito bom ter vocês assim como apoio, porque a arbitragem é muito difícil. A gente fica longe dos nossos familiares, longe de tudo que a gente tem para se expor. A gente está indo lá para apitar um jogo, a gente está se expondo. Estamos sujeitos a erros, a gente não quer errar, mas a gente é passivo de equívocos. E eu fico muito feliz pelas palavras e o apoio que vocês aqui estão dando e torcem bastante pela arbitragem goiana. Temos profissionais de qualidade muito grande aqui. E tenho certeza que a gente pode muito mais aqui nesse campeonato, aqui com a arbitragem para evoluir no cenário nacional também e internacional. Jefferson, eu sei que a arbitragem brasileira ainda não foi profissionalizada, como nós sempre sonhamos e sempre reivindicamos. Hoje você vive só da arbitragem? Dá para viver ou você tem algum outro ganho? Você é policial, você faz alguma outra coisa e se dá tempo de fazer? Você é Uber? Tem um rapaz ali que fica criminalizando o Uber. Vou dar um jeito nele depois. Eu sou formado em ciência da computação, então trabalho ainda em uma empresa, sou analista de sistemas, sou também professor de educação física, dou aula de futebol e trabalho com essas coisas. educador físico também, então dá tempo de fazer outras coisas. A gente precisa porque realmente a arbitragem ainda não é profissionalizada. Entendemos que seria necessário, mas temos que treinar igual profissionais. Inclusive eu acabei de sair do treino para poder manter a forma física. Vocês ganham uns 4.500 por jogo, né, Gero? Isso tudo não. Mas o dia que for vai ser um passo muito grande, né? Porque se você for parar para pensar, dentro do campo de jogo todos são profissionais. Perfeito. Jefferson Ferreira, 36 anos, árbitro de futebol.